Olá, bem-vindo ao canal Vais Colhar por Cá. Neste vídeo vamos falar de João Baião. João Baião anda numa roda viva, cheio de trabalho. Ele é apresentador de Casa Feliz da SIC e também ator, não tem mãos a medir. João Baião trabalha diariamente e os amigos e colegas também que ele não aguenta esta sobrecarga de trabalho e também receiam que a sua imagem fotocasta por tanta participação na televisão, é que neste momento não há apresentador que esteja tantas horas no ar como João Baião. Tudo isto acontece depois da saída de Cristina Ferreira da SIC há dois anos atrás. João Baião está em antena todos os dias, desde segunda a domingo. De segunda a sexta com a colega Diana Chaves no Casa Feliz e domingos com o Domingão. Agora, aos sábados, João Baião regressa com o programa Patrões Fora, que será exibido no horário noturno e onde o apresentador dá vida à personagem Dona Odette. Personagem esta criada na época de Cristina Ferreira na SIC. Esta será uma das personagens principais desta SIC-com. Deixe nos comentários o que acha de João Baião e se ele é ou não um dos melhores apresentadores da televisão portuguesa. Se gostou do conteúdo, subscreva o canal e deixe o seu like. Eu volto no próximo vídeo. Até lá!